Esse aí não quis saber de nada. Foi mais forte do que o dono e conseguiu por alguns segundos se refrescar no lago do Parque Vaca Brava. Se a gente não está suportando esse calorão, imagina os bichos de estimação que ficam presos em casa. Ele fica sempre mais agitado, né? Porque ele não quer sair e o horário não convence sair com ele por causa do calor, por causa do chão quente, né? Aí ele mudou muito. Quando eles estão com a língua muito para fora, também a gente tenta colocar no ar-condicionado quem tem condição. É buscar lugares mais arejados, lugares que contêm muita água para hidratar o animal, né? Dessa forma você vai suprir aí as necessidades e proporcionar o bem-estar do animal. Há 20 anos, Kleber trabalha como treinador de cães. Ele faz um alerta para um outro cuidado. A temperatura do asfalto ou calçada, quando muito quente, pode provocar queimadura nas patas dos bichinhos. Antes de passear, vale conferir a temperatura do chão. É sempre bom observar e não procurar andar nas calçadas quente, horário indevido não é legal. Procura andar em gramas, procura andar em local que realmente você sabe que ali faz bastante sombra. Esse é o lugar mais correto de se andar com o seu animalzinho. Aqui nessa creche para cães, que atende cerca de 20 animais por dia, este é o momento mais feliz para eles. É o momento de se refrescar na prática. Aqui ela vai mostrar para a gente o que vocês prepararam. Na verdade, foi um banquete, né? Com muita fruta para os bichinhos. Sim, a gente preparou um banquete bem legal, com coco, melancia, gelinho, porque está uma onda de calor em Goiânia. Então a gente pensou muito nos bichinhos mesmo. Frutas geladas, gelo, pode ser com abundância ou não? Tem que ter moderação. Pode sim, inclusive até a gente mesmo. Então os animais, melhor ainda. Quanto mais eles consumirem gelinhos, frutinhas, melhor para eles. Orientações repassadas, agora é só deixar os bichinhos bem à vontade, para refrescar do calorão. A gente dá um picolézinho, às vezes um sorvetezinho, que pode dar, a gente sempre dá. Aí eles banham. Aí como, né? Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Legenda Adriana Zanotto